Olá a todos vocês. Bom, assim como eu fiz um vídeo chamado no YouTube, eu sei que eu fiquei devendo já faz tempo que me questionaram acerca de mitraísmo. As pessoas indagaram, me perguntaram as devidas respostas por causa de um vídeo que está no YouTube, ou até um livro também que foi lançado chamado Zeigster, onde esse vídeo parece que retrata que na verdade o cristianismo é uma invenção que origina-se do mitraísmo. Então eu fui estudar, então levei tempo para estudar o conteúdo e fui ver com os melhores eruditos dessa área, querida, acerca do mitraísmo. Tem um amigo meu também que é hindu e querendo ou não, origina-se um pouquinho também do hinduísmo, com essa questão um pouco do mitraísmo. Então o que vocês vão ver? A definição etimológica, onde eu vou lidar com o vocábulo mitra, depois eu vou adentrar um pouquinho na história, o que viria a ser mitra dentro da sua etimologia, depois nós vamos entrar um pouquinho na história e depois nós vamos ver a questão do que o vídeo, o Zeigster alega, o nome do indo-iraniano, Deus Mitra. Então nós temos dois conceitos, dentro do védica, mitra, e no avesta, mitra. Antigo persa, mitra. Então quando você vai falar de mitra, você precisa ver dentro do védica e do avesta. Vamos colocar, vai como se fossem dois dialetos, tá certo? É baseado no substantivo comum mitra. O que significa mitra? Contrato. Com as conotações também do que? De pacto, acordo, tratado, promessa, aliança. O significado do substantivo comum foi reconhecido no século 19 e codificado por Bartolome, tá aqui a bibliografia, tá? Que no entanto levou mitra como um, levou um deus sol ariano, sem esclarecer a relação entre o substantivo comum e o nome. Então quando associa dizia Jesus ao sol, adeus mitra sol, esse conceito do sol já está aqui, é um conceito que vem por Bartolome, tá ok? Vamos ver o conceito de outro especialistas na área. Gray defendeu uma derivação a partir da raiz me, que seria medir, de mitra, de me, medir. Assumindo que mitra era a designação do sol como o mediador do dia, citado com aprovação por Gnoli, um outro estudioso. Então ele coloca aqui, mitra deveria ser o que? O mediador do dia. E o mediador do dia deveria ser o sol, o mediador do dia.